Eu não poder, eu não vou poder sair, eu não vou ter que sair, eu não vou ter que sair E vai na pista, vai enroscar a carga aí Vai, vai, vai Vou ter que entrar de réu, acho Mas eu tenho que virar Mas onde que eu entro? Deixa eu ver, deixa eu ver, para, para Entra ali Não entra ali? Mas eu entro, não entra ali Ali é a patrulha Eu não sabia se ele não ia estar certo Pai Pai Aí Pai Pai Mas parece que aquela carga é igual a essa Pai Pai Olha 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 Eu acho que você bateu Ah Primeiro você bateu É muito difícil sair Daí É Para mais na frente Ah Igual com a minha Igual com a carga Olha ali Olha 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 ali Olha ali Olha ali Olha ali Ah tem que virar Tem que virar por ali É muito difícil sair daí, né? Será que é difícil sair daí? Eu falei que é difícil sair daí. Olha, ele foi aqui e aí ele foi virando para mim. Olha, Lili, você está quase chegando. Olha, o Lili saiu daí. É, saiu daqui. Ele saiu fazer uma curvona e daí conseguiu sair daí. A curvona é essa aqui? É, ele passou por isso e lá está a saída. Nossa, então você sabe o que eu estou fazendo aqui? Oi! Pai, onde que eu fui? Eu fui nisso. O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Parece que não é uma rua. Nem uma cidade. Nenhuma coisa. Espanca. Nem uma coisa espanca. Mas... Pai, o Lili pampou assim que eu saio daqui. Saio da lá. Daí, por cima, daí, daí, por cima, eu saio daqui. Da lá. Daí, por cima, o Lili faz toda a curva. Olha ali. Olha, agora eu vim daí. Onde é que eu vou agora? Tem que virar. é que tem que virar aqui? Não. é como Stuensi, viu? Guar aqui no bota. Ai, outro dia que eu veio aqui, daí eu tava funcionando, eu tava dando um tchau com essas plantas, tchau plantas, tudo bem com você? Tchau! Vou ter que ir, pai, eu não posso ter que ir na velocidade, eu tenho que cair. Tchau! 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 Oi, 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 oi Oi, oi, oi Pode passar? Deixa eu sair daqui e tirar Nossa! A minha foi... Passar? 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 Eu não posso te abraçar, pai! Pai, eu não posso me trappaçar! Ninguém! Passar! Pai! Passar! 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 Eu não posso me trappaçar, pai! Pai, eu não posso me trappaçar! Passar! Passar! Pai, eu achei aquele carro na gasolina, pai. 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 Pai, o que é isso lá em cima? Eu achei uma coisa. Eita, como é isso? E aí, eu vou virar. E aí, eu vou virar. Pai, eu vou virar. Olha que essa viagem top. Pai, eu vou virar. 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 Pai, eu tô vendo. Não tô vendo. Tá aí. Mais rápido. Mais rápido. Assim. Cheguei. Esse carro é o mais rápido que eu consigo Ah, aquele homem tá ali Ih, tô chovendo e relampando Isso é rápido Tela aqui, clica a luz Clica a luz, liguei Ponto Ei, ei, tá o caminho bom, eu acho Deus mais citou Quem é o máximo dos anjos e pesquisitos Oi, seu caminhãozão Você tá bem? Você não tá bem? Sei lá Nossa, passei na curva Passei na curva Ih, tem mais um caminhão Posso ultrapassar esse caminhão Ele é meu amigo Esse caminhão é meu amigo, pai, olha isso, ó Eu vou entregar carga Vou entregar carga Vou entregar carga Deus mais Engaçados Nossa, o limpador mais abre do que agora Eu tô chegando Nossa, eu vou virar por aqui Ah, eu vou virar por ali, ó Ah, eu vou virar por ali, ó Ó, quer dizer? Tem dois caminhões Pode ter que passar Pode ter que passar Pode ter que passar Tem dois caminhões Tem dois caminhões Aqui tem um lugar de carro Tá entendendo? Deixa eu correr lá Vai, 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 vai Ih, vai ficar muito de noite Vou ficar de noite, pai Ah, tem que tirar a cara por aí Na, na Na, na Ih, os calcinhos Tem que ir Ah, tem que virar e stop Stop Mas tem que virar Sai, sai Pode andar Pai, eu pode andar Agora tem que fazer o rolo agora Virando, virando, virando Fazer o rolo, virando agora, pai No menos ou menos Igual aquele carro que ela vai indo Igual os caminhões Os caminhões Os caminhões Os caminhões também tem Ih, ô, ih, ô O que aconteceu aí? Nada O que aconteceu aí? Nada Como é que entra numa velocidade dessa? É É Tô chegando na, na cidade, sim ou não? Tô chegando mesmo, né? Você tá aí, pai Ai, o sinal vermelho Onde é que esse caminhãozão fica nele, ó Fica no lado dele, ó Caminhãozão, ó Fica no caminhãozão, ó Esse caminhãozão, aqui, ó O sinal verde Pode ir O quê? Deixa eu ver que eu sou algo Liga o P O P, pai O P que eu já Já tá sol Pai Liga Liga Limpador Pronto Liga aqui Desliguei o limpador Agora não tá mais chovendo, pai Pai, não que Não tá mais chovendo, pai Pai, não tá mais chovendo Pai, não tá mais chovendo Opa Só mais um minuto, pai Que dá um açúcar Você acaba batendo Bateu o caminhão? Tá fazendo isso, pai? Não dá pra bater o caminhãozão Ui, não sou nada Não sou ninguém Bate, que chega mais Opa O que é isso? Chega Ótimos de novo O sinal vermelho de novo Fica lá no escala, tá? O que é isso? Olha Chega mais pra cá, pai Acho que esse caminhão não vai Vá lá Deixa ficar quase com as caminhões Vem! Assim Assim Reto Aí Reto Já foi indo Sai É aqui o teu chegar? É É É Ah, eles já quebraram por aqui Ó Parou 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 É É É É E tem que chegar mais Sim Pai 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 Descarregou agora O que é isso? É O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ganhamos mais dinheiro Pra comprar o caminhão É 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 Desliga Não quer jogar mais um? Não quer entregar mais um? Não quer entregar mais um? É